A oração de hoje, dia 25 de julho de 2019, é para pedir a Deus fortalecimento. Senhor, muitos de nós nos sentimos fracos, abatidas, abatidos, cansados. Sentimos as nossas forças se esvaindo. Então chegamos diante do teu trono da graça para pedir fortalecimento. Pedir que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios, os obstáculos que estão diante de nós. Ajuda-nos a ser fortes diante das situações que podem acontecer e tentar nos tirar do chão. Só o Senhor é que pode nos fortalecer para enfrentar as adversidades, as dificuldades e as tempestades que vêm sobre nós. Fortaleça-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.